E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo. Mais uma dica Nubank, hein? Vamo lá? Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta, jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. A dica é antecipação de fatura, né? Um amigo perguntou pra mim e falou, meu, eu adiantei a minha fatura e não ganhei o desconto como a Nubank diz, né? Então vamo lá. O que ele deve ter feito, né? Tipo aqui, a minha fatura, ela, clica nela, ela vence dia 28, né? Então o que ele deve ter feito? Hoje é dia 19, né? Ele, ah, vou antecipar então, gerou o boleto, mas não é essa fatura mensal, né? Vou voltar aqui, é essa fatura aqui em cima, ó, antecipar, tá tudo aqui, ó. Próxima fatura, antecipar. Vamo clicar nela. Então, o que ele vai antecipar? Ele vai antecipar as compras sua parcelada, isso. Antecipação das compras parceladas. Aí você começa a ganhar o desconto, igual aqui, ó. Escola Senai, o valor, o total foi 714. Parcelado em 7 vezes. Ok? Vamo voltar aqui. Então, aqui embaixo, se eu antecipar essa compra parcelada, que eu vou pagar ela bruta, o desconto vai sair 7 reais e 79 centavos. Ok? Outra compra parcelada. Aqui, vou clicar nela. Em 4 vezes. O valor dela saiu 7,99 e 98 centavos. Deixa eu voltar aqui. Tá vendo agora? Desconto. Esse era 1,55 centavos. Ok? Eu tenho que antecipar ela. Então, eu clicando aqui, ele vai gerar um boleto. Aí não tem mais volta, hein? Você antecipou, já era. Se antecipar o boleto, você tem que pagar. Fora o que vem mensal. Ok? Volto aqui. Aqui, bazar domínios. O parcelamento foi em 2 vezes. Se eu antecipar essa parcela, pagar tudo de uma vez só, vai sair o desconto de 36 centavos. Ok? Esses são os descontos. Se você clicar aqui, ó, fatura atual, não vai ter desconto nenhum. Né? Essa é uma dica que o amigo perguntou pra mim, que não conseguiu ter o desconto na fatura dele. Então, quer dizer o quê? Não é a fatura atual. É antecipar a fatura lá em cima, de laranja. Ok? Beleza? Essa é a dica. Se você gostou do vídeo, dá joinha. Compartilha e se inscreva no canal, hein? É nóis nada. Fui! Eu sou o Nui, hein?